Olá, nós estamos recebendo hoje aqui na Assembleia Legislativa a honrosa a presença da diretoria, de membros da diretoria do sindicato, dos servidores e servidores da Fundação Casa. E o sindicato está em luta contra a privatização. Esse anúncio que foi feito pelo governador Tarcílio de Freitas em privatizar, em fazer uma PPP, uma parceria público-privada na Fundação Casa, que vai promover uma demissão em massa, vai ser um retrocesso para esse tipo de atendimento de adolescentes. Então, nós somos totalmente contra e nós vamos preparar a luta aqui com vocês. Cláudia, como vocês já estão vendo a situação lá? Então, deputado, categoria socioeducativa, estamos aqui na diretoria, vimos pedir um apoio aqui ao deputado a essa luta que vai ser muito importante. Afinal de contas, se for para mexer no nosso emprego, nós não vamos permitir. A gente vai à luta com muita força. Vamos aí apoiar o pessoal também da Sabesp, da CPTM, do metrô, que também está passando por essa situação de privatização. Água não é mercadoria. Também como o trabalho desses servidores e servidores da Fundação Casa estão na mercadoria. Trabalhar com os adolescentes também não é mercadoria. A gente não pode permitir, a gente não pode desmorecer. E venho aqui pedir a você, trabalhadora e trabalhadora, que venha juntamente com essa entidade sindical para a gente nos fortalecer e que a gente não vai permitir que privatize nenhum serviço da nossa instituição. Eu falo nossa porque somos nós que estamos lá na base e que fazemos o sistema socioeducativo andar. Nós somos pessoas, nós somos família, e a gente quer que o governo respeite, que melhore o sistema, melhore o sistema socioeducativo. e não precarize ele convindo com a questão de PPP do sistema socioeducativo. Não, dizemos não a qualquer privatização dentro do Estado de São Paulo e estaremos junto com todas as entidades e associações que forem prejudicadas por essa ideia que a gente não vai aceitar de forma alguma. Obrigada, deputado. Olha, Claudio, pode contar com o nosso apoio aqui na Assembleia Legislativa, porque nós vamos obstruir qualquer proposta de privatização da Fundação Casa, como nós fizemos com o sistema prisional. O Dória tentou privatizar o sistema prisional. Nós derrotamos o projeto dele na justiça. E o mesmo nós faremos aqui junto com vocês contra a privatização da Fundação Casa. Parabéns pela luta de vocês, pela mobilização. Muito obrigado por você assistir esse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você se inscreva no nosso canal aqui no YouTube para você receber as informações de todas as nossas lutas aqui na Assembleia Legislativa. E também peço para você ativar as notificações para você receber as mensagens do que a gente vai discutir. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.